O descuido acaba acontecendo. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais ao vivo com a Mariana Loturco também. Sete horas e dezesseis minutos, dois adolescentes foram apreendidos e um homem preso por furto de fiação elétrica. É, e o que chamou mais atenção foi a quantidade de fios recuperada, quase uma tonelada. No começo do vídeo registrado por uma câmera de segurança, a imagem mostra apenas algumas pessoas entrando no carro sem muitas suspeitas. Mas é quando o motorista acelera o veículo que o crime é registrado. Com esse gol, os suspeitos amarraram e puxaram toda a fiação subterrânea que ficava perto da praça no distrito de Iguatemi. Uma pessoa ainda ficou do lado de fora, acompanhando para saber se tudo estava saindo conforme o planejado pelo trio, enquanto outras duas estavam dentro do carro. Logo depois do crime, a polícia militar conseguiu identificar e localizar os suspeitos. São dois menores e um maior de idade. Os três foram trazidos aqui para a delegacia da cidade. E não somente eles, mas também todo o produto que foi furtado. E chama atenção a quantidade de fios. É tanto fio que foi necessário um caminhão da polícia militar para carregar tudo até a delegacia. O tenente conta que a equipe que estava realizando um patrulhamento pelo distrito avistou primeiro os cabos cortados. Depois chegou aos autores que tentaram fugir, mas foram pegos. Os policiais chegaram no local, viram uma parcela dos fios na rua, na mata próxima, ouviram ruídos vindo na hora de averiguar aula no local. Chegaram lá no meio dessa mata e existia ali grande quantidade de fio cortado, fio produto de furto, de cobre, material procurado ali. E constatou ali os indivíduos arrastando esse material, que é um material pesado, né? É um metal pesado e pegou ali os três em flagrante arrastando esse fio todo furtado. Segundo a polícia militar, os detidos são uma moça de 17 anos, um jovem de 16 e um homem de 22 anos de idade, que agora estão à disposição da justiça. E eles não querem saber se vai prejudicar a rede, eles vão lá e furtam para revender ali, provavelmente para o consumo de entorpecentes. Esse já se tornou um problema tão comum, né? Olha, teve correria em frente ao Terminal Central de Ônibus Urbano de Londrina no fim da tarde.